E durante a sua campanha, o senhor prometeu que ia levar água lá pro nosso bairro e até agora, nada. Vocês querem água ou é isso? Água. Vamos tomar banho na marginal de ET, bando de vagabundo. O senhor tem que respeitar os seus eleitores. Vou respeitar essa zentária. Zentária que o senhor pede voto. Eleitor é que nem horário político, a gente só usa em época de eleição. Você tá com inveja que não faz parte da máfia. Ah, gênio! O que mais me preocupa, o que mais me deixa chateado, é que eu não vejo o final desse túnel. Eu não vejo luz desse final de túnel. Não tem solução. Qual é a solução? Esse país é abençoado por Deus. Diz uma coisa, me diz uma coisa. Você sabe, você, você sabe quais são as medidas que o governo deve tomar para acabar de vez, de vez com as maracutaias da política brasileira. Você sabe, me diga, você sabe? Eu não sei e ninguém sabe. Graças a Deus, a mamaca continua. Mas o que mais preocupa o velhinho? Agora, nessa época, por exemplo, não só o velhinho, mas o Brasil inteiro, são os impostos. Este é o país que mais se paga imposto no mundo. Os impostos. Mas é caro demais. É um assalto que faz ao bolso do povo. É o imposto. O que eu não faço por este Brasil varonil. É um assalto que faz ao alicerçá da noite. Obrigado.